Música Pois é gente, mais uma vez nós estamos juntos. Eu estou sempre inventando o meio de ter contato com vocês agora aqui na internet. Na verdade, eu aprendi na vida que felicidade é uma habilidade. É isso mesmo. Felicidade é uma habilidade de você saber ser. É independente das coisas de fora. É independente disso, daquilo. A gente põe como dependente, ah, eu só vou ser feliz, quando, aquelas coisas. Mas ela é independente, porque se vai ficar independente é uma coisa horrível. Se não acontecer nada do que você quer, você vai estar infeliz? Não, gente. Isso não é legal. Portanto, a gente percebe que independente do que acontece, a gente pode continuar feliz. Porque é um jeito interior. É uma habilidade. E essa habilidade depende exatamente de saber como é que você funciona. de discernir os vários estados, como eles são causados, como a gente descalça. Ou seja, como a gente termina com estados ruins, como a gente provoca os estados bons. À medida que você sabe disso, obviamente você está no controle. Você só deixa você legal. E uma das coisas mais incríveis que eu vejo que as pessoas sofrem é um estado horroroso chamado ansiedade. É disso que eu quero falar com vocês nessa fita. É exatamente a ansiedade. A ansiedade é um estado que fisicamente, fisicamente é terrível. É uma aflição. Uma aceleração. E como ela é negativa, essa aceleração, porque podia ser uma coisa de ação. Escoar para uma coisa legal. Não, essa não. Essa é uma ação que sobe para a cabeça. Tumultua, aflige. É uma das maiores aflições humanas. Ansiedade. A ansiedade segura a respiração, aperta a gente. Predispõe a gente por uma ação, mas segura tudo no corpo. Ela nubla o quadro mental. Você cai o seu desempenho de percepção, de inteligência, de raciocínio. As suas habilidades ficam reduzidas. Mas o pior. O pior da ansiedade é que ela tira o gosto de tudo. Não tem gosto. Você está tão naquilo que está lá a comida, mal está sentindo. Está lá uma série de coisas, mas você mal está vendo. O dia está de sol, você mal está curtindo. Tem gente bacana, mas você não está ali com aquilo. Por quê? Ela nos tira do agora. Ela nos tira do presente, do aqui e do agora. A ansiedade é exatamente isso. Como é que ela é provocada? Isso é importante. Ela é provocada quando eu vou para o futuro. Aqui dentro. Tudo o que você faz a nível mental, produz estados na gente. Quando a gente vai para o futuro, já estou lá. Quer dizer, não estou, não é, gente? No real, eu não estou. É o quê? Fantasia. Imaginação. Porque o futuro não existe tecnicamente. Ele vai existir. Logicamente, você só pode estar na imaginação do futuro. E, normalmente, essa imaginação é do tipo catastrófica, trágica, dramática. Mas você, naquela hora, vai e acredita. Dá uma validade. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Eu já estou lá. Eu já estou lá. Mas eu não estou lá, né? Não estou. Não estou. Eu estou aqui. O real é que eu estou aqui. Mas quando eu estou lá, eu já estou preocupado com o que vai acontecer. Olha a minha mão. Eu já quero controlar. E quando você começa a querer controlar, você está solicitando energia para. Ai, meu Deus, se acontecer isso, como é que eu vou fazer? E vai. E vai. E como preocupação. Que é a forma mais comum de ansiedade. A preocupação. Ocupar-se previamente com aquilo que não existe, com aquilo que não aconteceu. É prévio. Não é. Mas a pessoa? Não. Porque se acontecer isso, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. E vai solicitando energia de ação. O nosso mecanismo físico é assim. Ele não decide, o corpo, ele não decide. Ele não tem a capacidade de ver o que é real e o que é fantasia. Quando nós pomos uma coisa aqui, ele reage como se fosse realidade. É o eu, eu aqui, Luiz, eu, que sei. Estou imaginando. Não, a coisa está realmente acontecendo. Eu sei. Mas o sistema não. O sistema não faz, não diz. Ele reage como se estivesse acontecendo. A preocupação é uma fantasia catastrófica. E ela gera aquele impacto de, ai, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque você está acreditando que vai acontecer. E se o seu pode acontecer, não é assim, não. Você fala pode, mas no fundo você já está achando que vai. É. Já está ali. Solicitação. Quando nós solicitamos uma ação, uma energia para agir, né? Que a gente bota a gente nesse estado de emergência, de ação, de alerta. Obviamente, se a situação é real, ela flui. Vai embora. A energia foi útil. Mas se não tem nada, é só aqui dentro a energia vai acumulando. E ela vai acumulando. Quanto mais acumula, mais anestesia a gente, mais intoxica a gente. Por isso que a medicina usa ansiolítico. Para cortar quimicamente essa atitude. A pessoa fica meia boba, né? Quem toma ansiolítico fica meia boba. Porque mexe com a pessoa profundamente. Na verdade, ele está tentando segurar efeitos. Mas a causa continua a mesma. Você está na fantasia do futuro. Entendeu, demônio? A fantasia do futuro. Já estou lá, pronto para agir. Mas a coisa vai ser daqui a um mês. Vai ficar um mês assim. E quem tem o hábito de fazer isso, faz com muitas coisas. Então, acumula uma postura de alerta e de energia que é absolutamente estressante e doloroso. Doloroso. Mas tudo isso. Tudo isso é por causa da falta de educação mental. E o que você precisa é principalmente saber que a ansiedade é uma fantasia ruim de futuro. que é só uma fantasia. Olha, estou aqui, estou aqui, estou legal, estou legal. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Começa a fazer assim, ela começa a descer. Não está acontecendo nada. Tudo isso é maionese na cabeça. Cara, para, aqui, olha o aqui. O aqui, estou. Não vai. Claro que ela tenta assim, às vezes, voltar, porque são hábitos. Precisa cortar, precisa cortar. Não é assim. Mas logo você corta. Logo você corta. Se você insiste nessa, para, desce. Imagina, já estou num teatro aqui dentro, trágico com as coisas. Que isso? Gente, isso é verdade, né? Vamos falar a verdade. Você sabe. Se você olhar para trás, o que você já sofreu nessa cabeça. Enquanto tudo estava bom, nada aconteceu. Você só ficou aí assim e nada, nada, nada. No real, nada. Gente, que falta de educação. Eu acho que até uma falta de amor por si, sei lá, realmente querer o seu bem. Sacar que, pô, tem situações que realmente vão nos abalar, mas são reais agora. Sofrer, por uma fantasia, gente, é opcional. Porque tem coisa que acontece mesmo. Aí você, segurando a barra, pode não ser fácil. Mas, sofrer, 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 perder o gosto das coisas, perder o pique, perder o prazer daqueles momentos da vida, por uma fantasia, gente, ninguém merece. Não. Ninguém merece. Você não merece. Você quer se livrar dessa porcaria do seu ansiolítico? Quer livrar dessas inflições, dessa loucura? Você pode. Simples, simples, simples. Fica atento. Agora aí, agora aí. Estou atento. Não está acontecendo nada, senão aquilo que está ali. O real. O real. Ah, mas eu estou ansioso para a viagem. A viagem não vai acontecer quando não chegar no dia. Eu não vou sofrer por causa disso. Solta a viagem. Claro, eu posso providenciar alguma coisa, porque é uma viagem, eu estou fazendo plano, eu preciso tomar umas providências, numa boa, gostosa. A viagem é para ser gostosa, não é para virar um sofrimento. Calma. Faz. Estou aqui, está tudo bem, estou contente, porque vou viajar, mas é isso só agora. E vamos curtir o que está aqui. Quando chegar a hora, eu também curtirei lá. Pô, ordem, ordem, ordem mental. Gente, que bom, que bom, que gostoso, que limpo, legal, só. Só você pode fazer isso, porque só você é dono de você aí dentro. Você aprendeu com seus pais, com a sua mãe, com o povo doido. Mas você vai fazer melhor que eles. Por você. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.